Pitadas do tempero, oferecimento, hospital de olhos de cascavel, cirurgias laser catarata retina, soluções em oftalmologia, Mufatão, o super do coração, Neva Westside Canceli, filés de tilápia Copacol, aprovados por consumidores apaixonados por sabor. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro, um abraço bem apertado para todo mundo, com muito respeito, com muito carinho, mas carinho mesmo, nós vamos demonstrar com o que nós preparamos para você hoje. Nós vamos conversar com o nutricionista Carolina Idoneda, que vai falar sobre os benefícios da quinoa. Vamos fazer uma visita na Horta do Magrão, que falou sobre a importância de uma água de qualidade. A receita principal de hoje é a torta salgada bonina com linguiça de frango. Amigão, amigona, é a hora de um convite que muita gente tem medo, mas você vai deixar de ter. Vamos à Clínica Conceito com coragem, hein? Lá em Foz do Iguaçu, vamos lá! Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Esta Clínica Conceito, essa nós assinamos embaixo, porque nós somos clientes, né? Mas agora eu vou convidar você para conversar com uma nutricionista, a Caroline Doneda, que vai falar sobre os benefícios da quinoa. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma semente bastante utilizada e comentada na atualidade. Ela é a quinoa. Além de ter muitas propriedades benéficas para a saúde, também tem uma aplicação bastante interessante em diversas receitas, dependendo da forma de apresentação que você preferir consumir. Em geral, a quinoa é um carboidrato, mas tem um valor proteico muito interessante. Em 100 gramas de quinoa, por exemplo, nós conseguimos até 12 gramas de proteína, que é uma proporção de proteína bastante importante. Além disso, também tem na sua composição ácidos graxos, cálcio e outros minerais que ajudam na sua qualidade de vida. Nós temos as apresentações aqui, no caso da quinoa já misturada com o arroz, Nós também temos a quinoa em grãos, que pode ser preparada como um arroz, refogadinha na sua casa, como você prepara o arroz comum. Também temos os flocos, que podem ser misturados com frutas e os farelos, que podem ser utilizados para a preparação de um bolo ou outra massa. Agora, aproveite! Obrigado, Carolina, por nos atender, porque o nosso programa só quer trazer presentes para os telespectadores. Mas agora é um momento bem legal. Agora é um momento de nós visitarmos e conversarmos sobre J.D. Casa. Todo mundo gosta de caprichar no presente de Natal, não é mesmo? Então você precisa conhecer a J.D. Casa. Faça que nem o bom velhinho, que apareceu por lá e vai presentear muita gente com produtos exclusivos das melhores marcas. Confira no VT, que a J.D. Casa tem opções para agradar todo mundo. Existem muitas maneiras de presentear quem você ama neste Natal. Agora, se você quer surpreender de verdade e não quer errar, só tem um jeito. J.D. Casa. É um prazer te fazer feliz. J.D. Casa. Vá, confira e adquira os produtos que só tem produtos de altíssima qualidade. Mas agora nós vamos até uma horta muito bonita, caprichadíssima, que é a Horta do Magrão. Confira comigo. Meu amigão, minha amigona, eu estou aqui com o Magrão, que é um dos maiores produtores de hortaliças que tem na região de Cascavel. Deixando bem claro, um dos maiores, não, eu sou o maior produtor. O maior? O maior, que os outros são japoneses, eles estão todos baixinhos. Já falou do japonês, realmente não vai baixinho. Não, mas tem bem maiores que o Magrão, eu sou o maior de tamanho, entendeu? Certo. Mas olha só, Magrão, você está me mostrando essa maravilha porque você não consegue produzir rúcula, salsinha, cebolinha, o que for de hortaliça, você não consegue sem uma água pura. E que você alertar os nossos consumidores para cuidar da procedência, porque às vezes o que está irrigando a folha e o germinando lá a plantinha pode ser uma água impura. A água hoje tem que estar atento, né? Porque hoje, como a gente tem uma área urbana, a nossa área urbana de Cascavel, ela é, Cascavel é grande, né? A água, ela conta muito, né? Você tem que ter uma água, uma água de procedência. Hoje a gente tem uma água que é de mina, é a mina natural mesmo, é a vertente natural. Ela, tanto dá para ver que a água, a água do açude era transparente. Sim, você não colocou nem peixe aqui para não sujar a água. Não, eu não coloquei peixe mesmo, até para ver que a água é pura, limpinha, limpinha mesmo, a água de pH bom. Sim. Ela, tanto hoje para hidroponia principalmente, ela tem que ter um pH entre 5.6, no máximo, no máximo 6, senão já não vem um produto bonito. Não pode ser ácida. Não pode ser ácida. E se não for uma água aqui, você tem que usar um regulador de pH. Mas fica com essas imagens desse açude transparente, que é com muito capricho, feito para você. Viu a importância de você saber a origem do que você está comprando? É bem importante, a qualidade da água. Mas agora, agora é um momento muito especial. Agora é o momento que nós vamos cuidar de quem vai educar quem nós mais amamos, os nossos filhos. Eze Auxiliadora. Laboratório de Informática, Química e Biologia. Ampla Biblioteca. Atividades Extras. Sistema Positivo de Ensino. Ambiente Seguro e Acolhedor. Eze Auxiliadora. Aqui temos a melhor educação. Matrículas Abertas. 3, 2, 2, 5, 4, 4, 5, 9. Pode contar com o Eze. Nós assinamos embaixo. Mas vem o break comercial agora, bem curtinho. E quando nós voltarmos, tem uma torta salgada bonina, de linguiça de frango deliciosa que você vai conferir e vai realizar. Vamos lá.